Hoje nós vamos falar sobre as notícias da Semana de Inteligência Artificial Começando com essa do Elon Musk aqui, vamos falar sobre OpenAI, vamos falar sobre Gemini E também sobre o Cloud Dantropic, que todo mundo lançou alguma novidade É isso aí, vamos lá! Então pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que deixou seu like, todo mundo que se inscreveu Um agradecimento especial a todos os membros do canal que patrocinam esse projeto de inteligência artificial Hoje nós vamos falar sobre notícias e novidades que estão acontecendo com essa bomba aqui Principalmente, olha aqui ó, Elon Musk promove imagens de inteligência artificial sem censura no chatbot do X Chamado Grok Sempre lembrando que temos um Grok com Q e um Grok com K, sei lá porque eles inventaram nomes tão parecidos Não precisava né, mas o Grok com K é do Elon Musk E o Elon Musk diz, a IA mais divertida do mundo, outros chamam de imprudente E essa carinha do Elon Musk aqui pensativo Musk é tendencioso, é claro, Grok é o chatbot de IA desenvolvido por sua startup X.ai E oferecido a assinantes do Premium X, a plataforma de mídia social que ele possui Então se você vier aqui no X, o que vai acontecer? Vai ter uma barrinha aqui agora que se chama Grok Você clica nela e dá um subscribe now Se for em português aqui, se for Brasil R$36,00 por mês ou R$440,00 por ano E aí é o seguinte ó, quando se trata do fator diversão Porém, a ostentação de Musk parece ser baseada na falta deliberada de barreiras de proteção substanciais Construídas no Grok 2, a versão mais recente do produto O novo Grok apresenta um LLM mais avançado para conversas de texto e graças a uma parceria Com uma empresa chamada Black Forest Lab E seu modelo chamado Flux, que também chamou bastante atenção que é um modelo de geração de imagem Agora, pela primeira vez, oferece recursos de geração por imagens A julgar pelas imagens compartilhadas pelos fãs do Musk no X E pelos comentários alegres que acompanharam as imagens, a abordagem hands-off parece ser central para o apelo do produto Ou seja, todo mundo que tenta gerar imagem nos outros geradores de imagens Seja no Dali, seja onde for Vai ter sempre censura, vai ter sempre coisas que você não pode fazer Coisas com direitos autorais e tudo mais E aí ele diz aqui ó O novo Grok pode ser definido no modo divertido O que parece permitir que o modelo seja criativo e ultrapasse os limites Até agora parece que os usuários do X estão se divertindo Gerando imagens de Kamala Harris como uma dominatrix em peça sobre Joe Biden Donald Trump como o Rambo e Mickey Mouse dirigindo um Tesla Se vocês não entenderam que sempre que você tenta fazer esse tipo de personagem Mickey Mouse, o Trump, o Biden Seja lá o que for, qualquer coisa importante já sofre censura, não pode gerar E ele continua Um fã considerou o Grok 2 o modelo mais sem censura da sua classe até agora E elegeou o Musk por garantir a liberdade de expressão para humanos e máquinas Os troços também foram imediatamente atrás do próprio Musk Com imagens dele participando de um tiroteio em uma escola E eles comentam aqui ó né Faltam apenas 3 meses para as eleições nos Estados Unidos E a ameaça de deepfakes em massa é real E não vem apenas para uma das plataformas de mídia social mais populares de conteúdo político Mas na plataforma do CEO, o Bionário, que está fazendo campanha diretamente para Donald Trump Então nossa é o seguinte né gente, dá para você gerar o personagem que você quiser Se a gente for pensar do ponto de vista legal Vamos imaginar que você é um desenhista, um desenhista profissional Você na sua casa você pode desenhar o que você quiser Mas alguns desenhos talvez não sejam muito apropriados para determinados públicos e determinados lugares Então vamos dizer assim, se você tem um modelo que gera imagem e você gera na tua casa Tá tudo ok, a questão mais é com o que você faz depois Mas até aí, a única coisa que a inteligência artificial faz é que ela torna isso mais fácil Mas a inteligência artificial não faz uma imagem fake ser uma coisa que não existia E acho que é por essa razão que o Elon Musk não está muito preocupado Em que o modelo dele gera esse tipo de imagens O que vocês acham disso? Você acha que é muito diferente você gerar uma imagem ou fazer uma montagem? Ou você acha que isso dá na mesma? Se você fizer uma montagem na sua casa de alguma coisa fake não vai dar o mesmo efeito que uma inteligência artificial? Essa que é a questão Então, aparentemente, você fazer uma coisa sem censura deveria cair nesse mesmo cenário de acordo com o Elon Musk A segunda notícia O Cloud Nanthropic agora tem o caching Que foi traduzido como caching rápido O que significa caching? Significa que imagina aquele textão que você mandou naquele prompt gigantesco Que você gastou uma grana para fazer uma pergunta para o Cloud Agora ele pode ser armazenado temporariamente E você economizar um dinheiro para não ter que mandar ele de novo Que eles estão chamando de prompt cache E aí qual que é a ideia? Quando que você pode usar um cache de prompt? Quando você fizer um agente de conversação Ou seja, reduza o custo da latência de conversas longas Especialmente aquelas com instruções longas ou documentos enviados Imagina que você está fazendo uma conversa A conversa é sempre assim Você manda uma pergunta Vem uma resposta Quando você for mandar a contra-resposta Você precisa mandar de novo aquela pergunta que você mandou primeiro Você tem que mandar de novo aquela resposta E mandar a sua nova pergunta Porque é assim que o chat lê a resposta inteira E com esse método você economizaria tempo Uma vez que você manda uma perguntona só e deu E assim com esse método Você não precisa ficar reenviando coisas que você já enviou Ele também fala de assistentes de codificação Melhore o preenchimento automático E as perguntas e respostas com base em código Mantendo uma versão resumida da base de código no prompt Não precisa ficar reenviando código também Precisamente documentos grandes Conjunto de instruções detalhadas Pesquisa de agente e uso de ferramentas E falar com livros, artigos, documentação Transcrições de podcast e outros conteúdos longos Isso significa que esse cache aqui É uma alternativa para quem faz RAG também Que RAG você envia documentos E pode ficar conversando E aqui ele faz uma comparação de custo e de latência Então imagina aqui que você está conversando com um livro E um prompt em cache de 100 mil tokens Se você fizer uma conversa normal A resposta vai levar 11 segundos e meio para ser respondida Se você fizer com cache Vai levar 2.4 segundos Ou seja, 79% de economia E vai ser 90% mais barato Prompts muito curtinhos De muitos disparos Com até 10 mil tokens O que levaria 1.6 segundos Vai levar 1.1 segundo Com 31% de ganho E com 86% de economia E numa conversação multiturno Ou seja, que você fica mandando e recebendo respostas Em uma conversa que levaria aproximadamente 10 segundos Vai levar 2.5 segundos Com uma redução de 75% E uma redução de 53% de custo Então vale a pena tentar isso É importante lembrar que isso aqui tem a ver com quem usa a API E tem um detalhe específico aqui Esse cache aqui Ele dura 5 minutos Ou seja, você vai mandar ali aquela conversinha E se você não der um refresh nela Ou seja, se você não chegar e mandar mais uma mensagem por cima Ele vai perder esse cache E a próxima vez que você mandar mensagem Vai pagar tudo de novo E o que você precisa fazer? Você precisa acrescentar essa palavra aqui Cache Control Type Ephemeral Na tua programação E no Python a mesma coisa Adiciona aqui Cache Control Type Ephemeral E aí vai funcionar É interessante notar que o Gemini também tem esse tipo de caching E você consegue configurar o tempo que ele dura Que por padrão é de 1 hora Com a diferença que aqui Se você usar pelo Gemini Você vai pagar 1 dólar A cada 1 milhão de tokens Armazenados a cada hora Então você tem que ficar bem esperto Imagina que você tem 1 milhão de tokens lá E passou 1 hora que você está com ele guardado Vai gastar 1 dólar E é isso aí Não tem choro A OpenAI lançou aqui Um novo modelinho Esse aqui Esse latest aqui Que não é nenhuma grande novidade Que não traz nenhum grande benefício Ele tem algumas correções de bugs Alguma coisa assim Mas ele é um modelinho mais recente É um modelinho de 8 do 6 Que tem a mesma atualização Dos outros modelos Mas vale a pena testar Porque você de repente Tem algum problema com o GPT 4.4.0 E que agora Nessa nova versão aqui Vai ser resolvido Se você está acostumado a usar a API Eu sempre recomendo Fiquem sempre atentos A não usar esse traço latest aqui Quando vocês fazem um programa Coloca a versão exata Que você está usando Porque imagina Que você está usando esse latest Você já tem um programinha rodando Funcionando super bem E estava rodando Com essa versão aqui De 13 do 5 De repente surge uma atualização O teu programa para de funcionar E você não entende por que É porque simplesmente Foi atualizado Você está usando a versão última E alguma coisa Que foi alterada aqui Você não sabe que foi alterada E vai ficar batendo cabeça Tentando entender O que está acontecendo de errado Sempre lembrando que agora A versão gratuita do chat GPT Consegue gerar até duas imagens gratuitamente Você consegue usar o GPT 4.0 Por algumas mensagens Eu não sei exatamente quantas E você consegue também Usar gratuitamente os GPTs Com limite de mensagens também É importante lembrar Que saiu essa Flux 1 Aqui Que é um gerador de imagens Que está todo mundo feliz Está todo mundo falando Muito bem dele Imagens realistas Como nunca se viu antes Eu vou ser bem sincero Eu acho que eu já vi Essas imagens antes Mas a galera está bastante impressionada Mas ao mesmo tempo Quem usa Midi Journey Tem falado muito bem desse Flux Eu recomendo que vocês testem Eles estão falando bastante Do realismo aqui Desses detalhes E dessas minúcias Que tem nas imagens Estão comentando Que essas imagens aqui Principalmente essa aqui É uma imagem realmente gerada Isso aqui não existe Essa pessoa não existe Nada disso aqui existe Isso aqui é tudo inventado E o realismo A quantidade de dedos A barba Os pelinhos As almofadas Os detalhes mais detalhados Dos detalhes possíveis Que podem ter dentro de uma imagem Estão com uma qualidade espetacular A Flux em si Não tem o acesso direto Pelo site deles Mas eles tem algumas opções aqui Que você consegue gerar as imagens E consegue usar via API também E eles fornecem Em três modelos aqui Um Pro Um para desenvolvedores E esse chinelo aqui Que é o modelo mais rápido deles Que tem inclusive No Hugging Faces Caso vocês tenham interesse E sempre lembrando Que apesar de chamar Flux Você tem que entrar Nesse BlackForceLabs.ai Para conseguir entender O que está acontecendo aqui Deixa seu comentário Falando o que você achou Do Grok E do Flux Porque essas notícias aqui Estão bombando E eu quero entender O que vocês estão pensando Se você quiser apoiar o canal Para que a gente continue Fazendo vídeos como esse Seja membro Os membros têm acesso A um grupo do WhatsApp E vídeos antecipados É isso aí Deixa seu like Valeu E aí